Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa impossível aqui no Rainbow Friends Então vamos para o primeiro desafio E você vai voar, quer ver? Ele sumiu! Tá, vamos ver qual desafio vai cair dessa vez Tá, o desafio que eu vou ter que fazer é o modo lento do Rainbow Friends Cara, nesse modo eu sou muito lento Véi, olha só a minha velocidade Eu sou mais rápido que ele Caraca, véi, vocês viram a velocidade dele? O cara virou o Flash Não, é impressionante, véi Eu tô começando a ficar com medo dos jogadores Basicamente eu tô na velocidade muito baixa E doido, eu tenho certeza que se aparecer o azul aqui eu vou perder, sabe? Isso aí eu tenho certeza Véi, eu devia estar com o modo lento e o modo carro ao mesmo tempo Nossa, doido! O que será que ia acontecer? Tá, eu vou entrar aqui na caixa e... Véi, doido! Tá muito ruim, cara! Ó, tem um jogador aqui... Ah, Rodrigo Faro! Ah, que aleatório! Nossa! Tá vindo o azul! Tá, eu vou entrar aqui na caixa Eu não sou doido? Ih, o jogador perdeu, cara! Véi, eu tô exatamente aqui Eu sou essa caixa Olha o tanto de jogador que perdeu Cara, já foi três jogadores que perderam a partida aqui na minha frente Ó, vai ter o quarto, quer ver? O quarto jogador vai perder agora Ah, ele se escondeu, doido É, foi inteligente Ó, o azul, ele tá vindo aqui Ih, doido, eu só vou conseguir sair desse modo assim que eu... Ainda bem que ele me perdeu Assim que a partida acabar Eu basicamente vou ir para outro desafio, sabe? Ué, ele tá vindo aqui? Doido, eu não fiz nada! Sai fora! Doido, só falta os jogadores entregarem aqui os itens Ô, Bacon Hair, é aqui, doido Ué, ele entregou? Tá, agora eu não sei se ele entregou mesmo Tá, próximo desafio Qual será que vai ser dessa vez? Ó, tomara que eu tenha sorte Ih, eu vou ter que ativar Não, de novo não Tá, dessa vez eu vou ter que fazer o desafio de cima Que é o modo lento Ah, sai fora! Eu não! Tá, qual será que vai cair? Ó, deixa eu ver Faça o desafio de cima Tá, vamos ver qual que vai cair Tá, eu vou ter que jogar no telefone Aí, doido, eu tô aqui no Rainbow Friends E, véi Eu tô jogando no celular E assim, é uma das primeiras vezes que eu tô jogando aqui no celular Em 2023 Ô, azul, licença Tá, eu tô vindo aqui, beleza E, véi, pra você que não sabe Eu tô sim jogando no celular Só que eu tô vendo a tela do celular no PC Ah, doido Ah, doido, eu fui desconectado Mas, ó, eu vou ter que fazer um desafio desse jeito Tá, eu vou ter que basicamente eliminar jogadores Tá, isso aí é tranquilo E, doido, eu vou ter duas chances de eliminar os jogadores, sabe? Ô, sai daqui! Ah, que isso? Ah! Eu tô pensando agora Como que eu vou eliminar os jogadores? Eu não tô com o modo carro Eu tô muito lento Tá, e lembrando Eu vou ter duas chances de eliminar os jogadores Ó, deixa eu ver Tá, eu tô chegando aqui E, véi É... Cadê os jogadores? Véi, a galera sumiu, cara Que isso? Véi, a galera desapareceu aqui do Rainbow Friends E, doido, é muito diferente jogar no celular, sabe? Doido, vai ser esse cara Que eu vou fazer perder a partida Tá, mas como que eu vou fazer o jogador perder? E, doido, tem um risco azul aqui embaixo É o quê? Nossa, que estranho Tá, eu vou entrar aqui e, véi Ah, que isso? Aí, voltei na partida e, véi Esses jogadores, eles vão se arrepender Ó, eu tô exatamente aqui Eu vou fazer todo mundo perder a partida Tá, primeiro eu tenho que encontrar algum jogador aqui Pra fazer ele perder, sabe? Eu tenho que eliminar os jogadores Tá, deixa eu ver Doido, cadê os jogadores? Véi, a galera sumiu, cara Que isso? Ai, sai fora! Ó, tem três jogadores Ó, tem um aqui Doido, a galera só fica na caixa Ó isso, doido! Se eles não vão zerar a partida Eu também não vou, cara Tô nem aí Tá, tô chegando aqui E, véi Eu tive uma ideia Doido, eu vou me vingar De todo mundo que não está zerando a partida Isso aqui vai ser no PC E, véi Você já sabe O que eu vou fazer? Tá, eu tô aqui no fim do Rainbow Friends E, véi Esses caras vão se arrepender De ter trollado a partida Tá Ô, azul Vem aqui, doido Ah não, cara Mentira Mas, galera Eu vou fazer todo mundo perder a partida Sabe? Doido A galera tem que vir aqui Pra conseguir continuar a partida O cara tá trolando, doido Tá, eu vou diminuir essa parte Já tô me preparando para trollar eles E, doido Cadê o cara? Véi O que ele tá fazendo, doido? Oxi Ô, esse cara Ah não, véi Ó isso Doido Sai daí Ah não, doido Tá Será que ele não sabe jogar Rainbow Friends? É Provavelmente Doido Eu vou chamar aqui o azul mais uma vez Vem aqui, azul Pega ele, doido Aqui, ó Aqui Nossa Aê, teleportou Doido Ele perdeu Cara Finalmente Nossa Doido Tô feliz Tá, eu tô vindo aqui Véi Essa galera que tá trolando aqui Rainbow Friends Todos vocês vão perder Tá Um deles já perdeu Ah não, véi Beleza Ó, esse aqui vai perder Quer ver? Ah, doido O azul não conseguiu Tá, azul Volta aí, doido Enquanto isso Eu vou deletando aqui As paredes Tá, eu tô deletando aqui Beleza Enquanto isso Eu tô preparando aqui A trollagem E, véi O jogador tá lá No fim do jogo Ó, isso Ela acha mesmo Que vai zerar A partida Véi Eu não vou deixar Doido Já falei E falo De novo Eu tô bravo Ué, o jogador Não vai vir? Ué Cadê? Ó, o jogador Tá exatamente Aqui Ué O azul Tá voltando É o quê? Nossa Nossa Não consegui me vingar Do jogador É, véi Infelizmente Doido Você aí Vai voar Véi A galera tá voando Aqui no Rainbow Friends Ó, tem esse cara Ó, esse aqui Doido Você vai voar Ele sumiu Tá, deixa eu ver Algum jogador aqui Véi Ó, você Você vai voar Você Eu só tô vendo os caras voando Aqui no Rainbow Friends Ó, tem uma galera Aqui no parque Doido Ó, esse aqui Eu vou jogar Lá em cima Quer ver? Ah, errei Ó, esse aqui Vai voar Ó, você Vai voar Ó, você Você vai voar Ué Ó, você Vai voar Ó, você Doido Vem aqui Ele sumiu E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiserem Uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais Beijo